Então galera, iniciando aqui a parte 2, a gente vai começar a fazer tudo o processo, vamos retirar a roda da bicicleta, tá? E eu dividi um vídeo para não ficar muito grande, querendo a nossa fazer um vídeo inteiro, vai ter uns 40 minutos, tá? Eu vou fazer parte por parte, quero que eu faça duas partezinhas, vou mostrar um vídeo também do peso dela, deu 12 quilos e 500 gramas, e vou mostrar depois quanto que ela perdeu, tá? Porque ela não vai perder umas 300 a 400 gramas na bike, tá? Então bora ali que a gente vai soltar a roda agora. Então ó, vamos aqui, a gente vai soltar a roda. Então ó, vamos lá. Então galera, tá aqui a roda, a gente vai fazer todo o processo agora, esvaziar o pneu, tirar ele, tirar as câmeras, botar a fita e colocar o líquido e encher. Aí a gente vai soltar aqui ó. Vou soltar o anel, a gente vai abrir aqui a válvula, e agora tá invadindo o pneu. Aí ó, o pneu tá vazio. O pneu tá vazio. O pneu tá vazio. O pneu tá vazio. Vai soltar aqui. Estou sem a espátula, mas solta na mão. Vídeo sem corte, mostrando tudo hein. Mostrando se vai dar certo ou não. É só aqui no índio vai que você vê isso. Ó, tá solta. Câmara de ar Pirelli, ela pesa aí 250 gramas, tá? Então ó, pode jogar pra lá. Tá lá. Vamos aqui então, ao que não interessa. É, vou pegar o pano aqui. O pano não, o guardanapo. Vou limpar. Então, a limpa aqui, ó. Ó, repara que tem uma sujeirinha. Vamos pegar a fita. Tirar aqui, ó. Ih, esqueci da tesoura. Mas tá bem. Deixa eu ver o bico. Tá aqui. Vamos dar duas voltas, tá? Duas voltas. O bico tá aqui. Eu vou começar pra cá. Ó. Vou esticar bem. Tempo. Tempo. Tá abagtista fita e o chani. Como線. Tempo. Tempo sujeira. Tempo sujeira. Tempo sujeira. Tempo sujeira. Já foi uma volta, está aqui a volta, agora está a segunda volta, para ficar um negocinho E aqui, daqui a pouco eu não marquei até aqui então segunda volta já tá feito, deixa eu ver se o alicatezinho aqui eu consigo cortar, que eu esqueci então galera, aqui ó, pode filmar aqui ó, aqui tá a entrada do bico, a gente vai fazer um furinho com o raio velho deixa eu ver aqui, tá aqui né, tá aqui, aqui ó, vem com um raio, deixa eu fazer o outro pra ficar melhor tá, aí ó, tá feito o furinho aqui, tá, nossa tem que parar de falar, tá, peguei uma ali, tirei o bico vou tirar a arruelinha, e aqui ó, a gente vem no buraquinho e encaixa, pode ver aqui ó, encaixou perfeito ela tem uma borrachinha, pra não vazar o líquido e agora eu vou travar, deixa eu pegar um alicate bom, bem travadinho, bem certo, aí ó, roda um, fechada, deixa eu colocar aqui, vamos só esperar um pouquinho pra gente colocar o líquido, vamos preparar uma outra roda pra gente colocar o líquido, fechar o pneu e encher, tá, deixa ela aqui, bem certinho, vou dar um corte no vídeo agora pra gente esvaziar, pra gente esvaziar esse processo aqui, então aqui ó, já passamos já duas voltas, estamos na roda traseira ó agora eu vou tá fazendo o furo, tá aqui o furinho tá aqui tirar a tampinha ó, furadinho ó, furadinho ó, furadinho ó, furadinho Travado, tudo certinho, deixa eu pôr o pilhinho e agora vamos montar os pneus. Ficar atento ao lado, a posição dele, vamos estar colocando a marca em cima do pico, que dizem que dá um balanceamento. Vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com o pneu montando. Tá montado o pneu, aí montadinho, vamos colocar agora o selente. Vamos montar aqui o selente e encher o pneu, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês todo o passo a passo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.